E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, estou aqui hoje com meu pai, sou José Jorge. Pai, muitas pessoas tem medo de dirigir, quando chega 70, fica com aquele medo, posso tirar carteira, não posso. E o senhor com 85 anos dirigindo até hoje. O que o senhor fala disso aí para o pessoal? Primeiro porque parece que eu nasci para ser motorista. Desde jovem eu sempre gostei de dirigir, trabalhei muito tempo com táxi, em Belo Horizonte, aposentei-me como motorista de táxi. Já tinha o meu carrinho, tenho uma chacrinha no interior, gosto muito de ir para lá. Então o maior prazer que eu tenho é pegar essa BR. Eu não gosto de dirigir no centro, porque no centro tem que ter muita paciência, muita calma, e eu gosto mais de tranquilidade. Na BR é só muita tensão, é perigoso, mas você vai sempre para a frente, dificilmente encontra um garrafamento, né? Pessoal com as carretas, mas tudo é. É questão de calma e paciência. Passou, está livre de novo para voar, né? E a liberdade, né pai? E a liberdade, já viu a liberdade no volante, na direção. E consciência, tem consciência. Obedecer a lei do trânsito, é o principal. Eu tenho muito prazer em dirigir até hoje, não me sinto dificuldade por causa da minha idade, não. Minha mente é completamente perfeita. Eu não posso ser igual um jovem, é claro, mas eu também não tenho pressa. Vai tranquilo, né? É lógico. Então esse aí é o primeiro conselho para você que tem carteira aí, talvez, tem 70 anos, dirige. Meu pai, com 85 anos, viaja, né? 300 quilômetros, 600 quilômetros, vai para Brasília, já foi para vários lugares aí. E não para. Goiânia, Goiânia. E não para, não. O importante é que você tirou a carteira e você não pega essa carteira e guarda no bolso, né pai? Não, a carteira é para ser a permissão para você andar e dirigir, né? É, olha aí. Ela não dirige para você, mas a permissão, sem ela, você não pode. Sem ela, não vai, não vai. Você não pode nem pegar. Mas se tiver também aquela pessoa que tem medo de dirigir, pai, qual que é o conselho que o senhor dá para ela? Tem medo, tirou a carteira, mas sente insegurança, tem incapacidade, sente incapaz? Se ele tiver medo demais, então ele volta no instrutor dele e pede ele para dar uns treinos no centro da cidade, no lugar de movimento, mostrar que tem uma calma e paciência, prudência acima de tudo, né? Não ter pressa, não querer passar por cima dos outros, esperar a vida dele, preferência para pedestre, muita calma, né? Então, é isso aí. Respeitou a lei do trânsito, corre tudo certinho, não precisa ter medo, não precisa ter nada. É isso aí. O carro não pode andar sozinho, tem que ter um para comandar, mas o carro não pensa, você tem que pensar por ele. Exatamente. É isso que eu faço. Eu tenho sido feliz até hoje. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, eu nunca bati para valer, eu nunca atropelei ninguém, eu nunca capotei carro, graças a Deus, nunca tive. Já saí de muitas situações difíceis, mas não por culpa minha nem nada, né? Sempre me saio bem, graças a Deus, e dirijo sempre com Deus na frente, o resto é... Vai embora, né? Essa é a paciência e calma para o Deus. Competência também, né? É isso mesmo, né? Se a pessoa não for competente, não deve, não. É isso aí. O risco é grande. É isso aí. Então, pessoal, agora que vocês receberam o conselho do meu pai, né? Se eu sou Jorge, é daí que vem o meu dom de dirigir aqui que eu peguei. O negócio vem daqui, a fonte, né? Eu creio que a gente olha para as pessoas, se espelha nela. Meu pai sempre foi essa pessoa que respeita, dirige dentro da legislação, procura não correr demais, andar sempre com o carro, com as revisões em dia, né? Tentando respeitar tudo aquilo que o fabricante fala, e a coisa vai e flui mesmo. Então, se você tem carteira, né? Você tem uma certa idade, 70 anos, e acha que não tem esperança para você dirigir, olha aí, 85 anos, e dirigindo até hoje, viajando, e não para não. E é uma sensação de liberdade, uma liberdade que você alcança só dirigindo o seu carro. Então, nós vamos fazer um novo vídeo daqui a pouquinho, mostrando como é que ele vai estar dirigindo, e você vai poder ver ele rodando com o carro aqui, com tranquilidade. Ele comprou um carro automático, que dá ele uma estabilidade melhor, maior segurança, e é uma Tucson, não é um carro pequeno. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado, tem um conforto, não é um carro pequeno, olha, ele dirige uma Tucson. É carro grande, potente, que roda em qualquer lugar. Então, é muita responsabilidade. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí, e você que tem mais idade, olha, não para de dirigir não, alimente seu sonho, continue dirigindo, se inscreva aqui no nosso canal, para que você possa ver os outros vídeos, né, do meu pai dirigindo, e nos siga lá no Instagram. Nosso Instagram, CFC Ricardo e Cia. É, Ricardo e Cia. Você vai lá no Instagram, digita Ricardo e Cia, e nos siga lá, que tem muita novidade para você. Forte abraço, autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. É só uma coisinha, né, a pessoa quando chegar na BR, deixa eu ver.